Após maior rodada de captação da indústria cripto, Exchange FTX é avaliado em 18 bilhões de dólares. Isso mesmo, pessoal! 18 bilhões de dólares! Eu queria ter um negócio que fosse de 18 bilhões de dólares! A Exchange de derivadas em criptomoedas FTX levantou ontem 20 a maior rodada privada de equidade da história do setor, Quase dobrando o recorde anterior à FTX Trending, Eleth Utida, proprietária e operadora de Exchange com sede na Antigua, anunciou a avaliação de 18 bilhões de dólares da empresa após uma rodada de investimento da CNB de 900 milhões de dólares, é um marco importante para a FTX, que avalia apenas 1,2 bilhões de dólares um ano atrás. O patrimônio líquido do Siosan-Rankman-Friat deve dobrar a superar 16 bilhões de dólares. No total, mais de 60 investidores participaram da rodada de investimento, incluindo do Paradigma Digging, Sequoia, Capital Rebit, Capital Turbepoint, Lick Speed, Ventures Partner, CoinBard Ventures, SoftBank, Sino Global, Capital Moody Coin, a família Paul Tudor Jones, Wackech e Cicli, além de Izzy, Engreinder e Alan Royat, de fundo de EDG, em vez de contar com um banqueiro de investimentos para organizar a rodada, a equipe da FTX trabalhou diretamente com os investidores Paradigm, Rebit e BTIG para fechar o negócio. Considerada uma novata entre exchanges de criptomoedas, a FTX, lançada em maio de 2019, diferenciou-se de gigantes da indústria como Binance e Coinbase a oferecer funcionalidades avançadas vendas e produtos de investimentos sofisticados até para comerciantes inexperientes, incluindo de opções futuras, produtos de volatilidades e torques analagados. A sua média de volume de negociação é de mais de 10 bilhões de dólares. Sua receita aumentou 10 vezes este ano, 75 vezes, desde que sua rodada de financiamento de série foi encerrada em meados de 2020, de acordo com um comunicado da empresa. O principal objetivo da rodada de investimentos era encontrar aliados estratégicos que possam ajudar a FTX a expandir sua marca, mas o capital em si será usado principalmente para aquisição, disse Sam Berkman, Fiat, fundador e CEO de 29 anos da Exchange. Ele cita como exemplo firmas não nativas do ambiente cripto, lojas de comércio, plataformas de investimentos. Qualquer uma dessas são empresas às quais consideramos poder agregar muito valor, seja implementando os filamentos que construímos ou até, em alguns casos, implementando o que eles construíram, acrescenta Frank Manfred, os recursos também serão gastos na expansão global e na aceleração do crescimento da empresa. Uma ausência notável da lista de investidores é a da Minance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de mercado atualmente, algo do escrutínio de reguladores financeiros de todo o mundo. Em dezembro de 2009, ela fez o investimento estratégico de uma quantia não divulgada. A FTX, o presidente executivo da Minance, Shang Peng Zhao, comundente conhecido como CZ, disse a Forbes que a empresa recentemente desistiu de sua participação acionária na FTX. Vimos um tremendo crescimento deles. Estamos muito felizes com isso, mas saímos completamente. Ele explica a retirada uma parte de um ciclo normal de investimento e diz que ela foi. Concluída amistosamente, ainda somos amigos, mas não temos mais nenhuma relação de capital. A FTX, hoje, conta com mais de um milhão de usuários registrados, desde investidores de varejo sofisticado, day trades, família of rights e traders inconstitucionais experientes. Essa população crescente também pode ser atribuída aos vários patrocínios esportivos de alto nível que a exchange conquistou este ano. Em março, a FTX fechou e adquiriu por 19 anos o direito do nome de arena do time de Miami Hatch, da MBO, MBA quer dizer, por 135 milhões. É a primeira vez que uma exchange de criptomoedas patrocina um estádio esportivo profissional nos Estados Unidos. No mês passado, a empresa fechou parceria publicitária com a organização de export, TSM, e a Major League de Baseball e nomeou Tom Brady como seu embaixador. A sua esposa e modelo, Jerry Bridgen, assumiu o papel de consultoria de iniciativas ambientais e sociais da FTX. Tanto Brady quanto Bridgen adquirirem uma participação acionária da empresa. Como resultado do investimento, Bachmann frente cuja fortuna a forma estimou em 8,3 bilhões do mês passado, deve aumentar a riqueza em pelo menos 7,9 bilhões de dólares para 16,2 bilhões, consolidando sua posição de cripto bilionário mais rico do mundo. No entanto, como o preço do Bitcoin caiu 3% nas últimas 24 horas, levando consigo grande parte do restante dos mercados de criptomoedas, essa riqueza pode ter vida curta. Brachmann frente possui 58% das ações de empresas. Em agosto de 2020, a FTX adquiriu o Brachfolio, um popular aplicativo de rastreamento de portfólio por 150 milhões de dólares. Muito também se perguntarão se a FTX estaria se posicionando para uma estreia de bolsa, um caminho cada vez mais trilhado por Stump de criptomoedas. Ele abriu a Coinbase e listou suas ações na Nasdaq, tornando-se a primeira grande empresa do setor a fazê-los. Seguindo o exemplo, o proprietor de infraestrutura digital, Cycle, e uma ex-search ainda se lançada, a Bullish, anunciaram recentemente seus planos de também entrar nos mercados públicos. Isso é algo que estaremos pensando ativamente e não sabemos exatamente como vai ser. Portanto, o que queremos fazer é nos colocar em uma posição em que possamos fazer uma abertura de capital se quisermos e se tivermos produtos Black Man Frits, não existe uma contagem regressiva para entrarmos na bolsa. É isso aí, pessoal. Ah, aqui até tenho mal. Como fazer sua startup crescer rápido e faturar muito? Bom pessoal, eu não vou colocar o play aqui para não ter problema de direitos autorais. Direitos autorais! 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 Direitos autorais!